Hoje o assunto do vídeo é Final Fantasy VII, mas não sobre o jogo excelente lá do Playstation 1, nem sobre o remake tão aguardado que estão fazendo para o Playstation 4, nem sobre o filme Advent Children, mas sim sobre o livro Final Fantasy VII On The Way To A Smile, do Kazushiji Nujima. Vocês viram que eu tive que colar aqui porque eu não consegui decorar o nome desse rapaz. Final Fantasy VII On The Way To A Smile vai nos contar os eventos que ocorreram com alguns personagens de Final Fantasy VII lá entre o final do jogo e os eventos que se passam no filme Advent Children. Entre o final do jogo e o começo do filme nós temos mais ou menos um gap de dois anos, se eu não me engano, e aqui nós vamos ver como algumas coisas que acontecem no filme aconteceram. O jogo tem o seu final, quando o Sephiroth é derrotado e tudo mais, mas no filme nós vemos que ele consegue retornar. E aqui, boa parte é justamente sobre mostrar como ele retornou e quais foram as influências desse vilão, mesmo após ter sido derrotado lá no final do jogo, aqui no mundo onde a história se passa. Esse livro não tem uma história contínua, mas sim uma compilação de seis contos que vão nos contar sobre alguns personagens, como o foco da história, mas que nos ajudam a compreender como o mundo estava naquele determinado momento. Então nós temos aqui um episódio do Denzel, um episódio da Tifa, um episódio do Barrett, o episódio do Nanaki, o episódio da Yuffie e, por fim, o episódio da Shinra. E é interessante notar que entre esses contos nós temos alguns mini-contos ou micro-contos, ou micro-fragmentos de histórias, eu não sei, que vão ser chamados aqui de Lifestream Black e Lifestream White. Um mostrando o ponto de vista do Sephiroth lá no Lifestream, e o outro mostrando o ponto de vista da Aeris também no Lifestream. Todos esses capítulos, eles se passam ali entre o final do jogo e o começo do filme, com exceção do Denzel, que tem uma boa parte sendo contada do passado ali de eventos que terem acontecido durante o jogo. Então aqui no capítulo do Denzel, nós vemos como ele enfrentou a queda do Setor 7 e diversos outros acontecimentos que vão ocorrendo ali durante o jogo de Final Fantasy 7. Aqui no episódio da Tifa, nós vemos como ela e o Cloud se relacionaram após os eventos do Final Fantasy 7 e sobre como eles abriram ali a sua empresa de entregas e também a reconstrução do bar que a Tifa tinha lá no Setor 7, que acabou sendo destruída. E aqui nós vemos o segundo bar que ela tem. No episódio do Barrett, nós temos aqui uma discussão sobre o lugar dele no mundo, já que ele era extremamente agressivo e extremamente combativo, e agora ele não tem mais o que combater, pelo menos até o começo do filme, né? No episódio do Nanaki, nós vemos aqui como ele enfrenta algo que a princípio é meio misterioso, mas que depois nós vamos vendo que é uma espécie de síndrome do pânico que ele tem de enfrentar aqui durante o jogo, e é bem legal a forma como ele enfrenta isso. No episódio da Yuffie, nós vemos mais sobre a personagem e também mais sobre o Geostigma. Aqui o Geostigma, que não é tão bem explicado no filme, é bem trabalhado e faz com que nós entendamos como ele infecta as pessoas. E por fim, nós temos o episódio da Shinra, que vai mostrar como um determinado personagem que teria morrido no jogo, não morreu. E nós vemos aqui como a Shinra teve que mudar a sua posição com relação ao mundo ao seu redor, após os eventos de Final Fantasy VII. E como eu disse, no meio disso tudo, nós vamos vendo o Sefirot tentando voltar e a Aelis tentando impedi-lo. Só que tudo isso é no livestream. A edição é bem simples, com uma capa cartão com laminação brilhante, o papel dela é poli-embold no miolo, só que no começo nós temos algumas páginas coloridas, então o papel aqui parece ser uma espécie de cocheira. Então aqui nós temos umas imagens dos personagens. E depois nós já partimos direto para as histórias. Essa edição é americana, então obviamente ela é toda em inglês, só que eu achei que o inglês aqui é muito acessível e muito fácil de ser entendido. Então esse aqui foi o primeiro livro que eu li completamente em inglês e eu achei que foi uma leitura bem agradável. Então se você quiser treinar o seu inglês e se você for fã de Final Fantasy VII, está aqui uma dica excelente para você poder estudar um pouco mais dessa língua. Se você é fã de Final Fantasy VII, tanto do jogo quanto do filme, eu aposto que você vai gostar desse livro aqui, porque ele amarra muito bem os eventos que aconteceram ali entre o jogo e o filme. Se você se interessou por essa obra aqui, eu vou deixar o link de compra dela ali na descrição. Lembrando que quando você compra qualquer coisa na Amazon pelos links que eu deixo ali embaixo, você vai ajudar muito o canal a crescer. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe ali embaixo seu joinha. Se por acaso você já leu esse livro aqui, comenta ali embaixo o que você achou dele. Se você é novo ou nova aqui no canal, clique aqui para se inscrever. E aqui desse lado eu vou deixar alguns outros vídeos que podem ser interessantes para você. Esse foi mais um Sofogate, vou ficando por aqui e até a próxima. Então, vamos lá.